Olá, meus amores! Hoje eu sou trazendo um chá para limpar as suas pernas. Isso mesmo, é um dos melhores chás para acabar com inflamações de varizes. Se você está com a sua perna toda colorida, que está tudo inflamado nas suas varizes, esse chá, por alguns dias, você vai ver que as suas varizes vão desinflamando e vai diminuindo. Acaba com vacinhos, com cansaço das pernas, aquele peso das pernas, dores, cãibras, se você tem que dormir essas cãibras e vive com os pés formigando ou durmentes, esse chá é indicado para você. Eu tenho ele como um dos melhores chás. Eu tenho aqui mais dois no canal também, que são com a bênção. Esses dois aqui, vou deixar para você na descrição do vídeo, que são excelentes também para limpar as pernas. Se você não encontrar esse, você pode ver esse. Vou deixar na descrição, mas esse aqui é uma bênção. Limpa as suas pernas, por alguns dias, você sente um alívio. Aquele peso das suas pernas sai. Eu vejo muita gente com as pernas pesadas, até para andar e falar das varizes. Então, esse chá aqui, por exemplo, vão nas varizes e acabam com esse peso, com essas dores, esses cansaços, essas inflamações todas que dá, domenças, cãibras, limpa mesmo a sua perna. É só você tomar direitinho e fazer conforme eu vou explicar no vídeo. Não queira mudar, às vezes a gente passa uma receita e a pessoa não quer mudar, não quer acrescentar alguma coisa. Não acrescente nada, você vai usar do jeito que eu vou te explicar e com poucos dias você vai começar a ver o resultado nas suas pernas. Você vai começar a mudar melhor e vai ser uma bênção no seu dia a dia. Pode ter certeza disso. Mas, além de limpar as pernas, essa erva aqui também acaba com queda de cabelo, acaba com quebradiço, você vai ter o cabelo todo quebrado também, excelente para você. Escurece o cabelo, você sabe que os cabelos brancos, querendo escurecer um pouco, está aqui para você, um chá que você pode tomar, conforme eu vou explicar, inclusive toma mesmo, se você vai fazer só por causa de cabelo branco ou por causa do cabelo estar assim amarelado, pode tomar. Você tomando, o resultado vai ser muito melhor. Você toma e banha, faz um banho. Você pega o chá, depois que você lavar o seu cabelo, normalmente lavou, você achou o condicionador, tirou tudo. Aí você pega uma xícara, mais ou menos assim, e derrama no seu cabelo, de jeito que molha todo o seu cabelo. Se o seu cabelo é muito e for muito comprido, coloca umas duas xícaras de chá para banhar, como se você tivesse encheado com água. E não tira, tá? Pintei o cabelo, deixa secar e não tire. Deixa ir até a próxima lavagem, porque ele escurece o cabelo. Então ele acaba com queda, acaba com quebradinhos, faz crescer, nasce o cabelo, mas só pode usar quem tem os cabelos escuros ou querem ficar com seus cabelos escuros. Quem falou era, se usar, vai escurecer, tá bom? Porque ele escurece mesmo o cabelo. Então, tanto você pode usar para tomar ou para banhar, para escurecer os cabelos, para parar de cair, tá? Para acabar com os quebradiços e fazer nascer e encercer os cabelos. Fortes e sadios. É um excelente chá para os cabelos e para as pernas. Por quê? Ele acaba também com má circulação. Se você está sofrido com má circulação, é uma das causas de estar com problemas nas pernas. Algumas são valinhas inflamadas, outras são má circulação. Então ele acaba também com má circulação. Por isso, tira o peso da perna. Quem sobe com má circulação, fica com a perna pesada, parece a carregão, um saco de cimento nas pernas. Então esse chá também acaba, combate a má circulação. É só você tomar direitinho, do jeito que eu vou explicar no vídeo. E não acrescente mais nada. Tem pessoas que estão perguntando, posso fazer isso? Não, toma do jeito que eu estou explicando no vídeo. Se você tomar do jeitinho que eu estou explicando no vídeo, com poucos dias você já vai ver o resultado. Tanto nas suas pernas, como nos seus cabelos. Tá bom? Então eu estou trazendo o chá hoje para duas coisas. Para limpar as pernas, acabar com má circulação de varizes, e para fazer nascer e crescer o cabelo. Hoje eu estou falando do chá das flores de Nogueira. Nogueira é essa árvore aqui. E o nome científico dela é este aqui. Se você for comprar em lojas de produtos naturais, e não tiver esse nome científico, não compre, porque não é a Nogueira Verdadeira. A Nogueira Verdadeira, que escurece os seus cabelos, que faz crescer, nascer, acaba com quebradiços, e que limpa as suas pernas, é essa aqui. Esse nome científico aqui. Ela vem assim. Para você ter uma ideia, é bem levinha, as flores vêm desidratadas. Eu vou trazer a câmera para pertinho, para você ver como ela vem. Aqui tem a base de 150 gramas, para você ver como rende. Então, você não precisa comprar muito de uma vez. Se você comprar aí 200 gramas, vai dar para muito tempo para você fazer o seu tratamento. Tá bom? Ah, o chá de Nogueira também é excelente para você que está com hemorroidas. Se você está com hemorroidas, está aqui um remédio excelente para você. Tá bom? Chá de Nogueira. Só você fazer do jeito que eu vou explicar. No vídeo, não aumente nada, porque as pessoas querem aumentar para poder ter um resultado rápido. E não é assim que funciona. Você começa a tomar hoje, amanhã, no terceiro dia em diante, você já está vendo o resultado. Talvez até no segundo dia, você já está vendo o resultado. Mas tenha paciência, porque é um tratamento prolongado, mas que vai limpar as suas pernas, que vai acabar com hemorroidas. Se você tiver inflamação no útero, também vai limpar o teu útero, os seus ovários, que eles inflamam o útero. É ótimo para quem acabou de ler a NER, que limpa os ovários. Então, é um tratamento muito sério. Então, faça direitinho para você ter os resultados. Você vai colocar para ferver um litro de água. Se você tem essa mogueira em casa, você vai pegar um galinho assim, mais ou menos assim, de 20 a 30 centímetros. Esse galinho, geralmente é por pegar as pontinhas. Aí pega que tem algumas folhas mais novas, de preferência. Pega bem picadinho, coloca na sua leiteira para ferver o seu fogão, ou na sua chaleira e vai colocar um litro de água e vai deixar ferver por cinco minutos. Agora, se for desgratada, igual a minha, você vai fazer com a forma e eu vou te explicar aqui agora. Vai colocar um litro de água para ferver. Isso. Um litro de água. Mais ou menos isso. Se for mais um pouquinho, ou menos um pouquinho, também não tem problema nenhum. E deixe de ferver. Então, assim que ferver, eu volto com você para falar a quantidade certa e quantos dias você vai tomar e quantas vezes ao dia. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que a água ferver, você desliga a sua chaleira ou o fogo do seu fogão para você colocar as suas ervas. Não coloque as ervas com a panela no fogo, com a leiteira no fogo, com a chaleira ligada, porque quando você coloca uma fivera, está boculhando, pulando. Aí quando você vai colocar as folhas, o que acontece? Errama tudo. Então, se desligar um pouquinho, já passasse uns 30 segundos do eu deixei e vai colocar três colheres de sopa. beijo, você pode segurar se você tem uma ideia ou se não, você pode pesar se você tem a balança aí, colocar 30 gramas. É a medida para fazer o seu chá, tá bom? Pronto. Aí está misturado. Tome. Quem me acompanha no canal sabe que eu sempre gostei de colocar 30 segundos, máximo a minuto, sempre deu certo, sempre deu resultado. Então, deixa 30 segundos e assim que der 30 segundos eu vou desligar, vou deixar esfriar e assim que esfriar um pouquinho eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouquinho, você já pode coar o seu chá para você tomar. Você vai tomar três xícaras ao dia. Três vezes ao dia. Uma hora após o café da manhã, uma hora após o almoço, uma hora após o jantar. para você que está fazendo tratamento para a limpeza das pernas, para você que está fazendo tratamento também para nascer, crescer o cabelo, para esclarecer o cabelo e para você também que está com a hemorroida ou também que está com infecção no útero, nos ovários, a inflamação, pelo excelente anti-inflamatório e na troca remédia. Então, você usa todos os dias e pode usar até 30 dias seguidos sem nenhum problema. Durante 30 dias. Vai fazer um tratamento. Com poucos dias, dois, três dias você vai começar a ter resultado. Aí você vai indo. Se você ver que com sete dias já resolveu o seu problema e você não precisa mais, você para. Mas você pode fazer até 30 dias seguidos se você quiser. Tá bom? Entendeu? Então, chata as folhas de Nogueira, mas só compra se for dessa Nogueira aqui que eu acabei de te mostrar. Ok? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por assistir mais um dos meus vídeos. Espere que você tenha gostado da dica de hoje. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.